Vem desde aquele poste lá atrás, avança lá dentro daquela mata lá onde está o Cilde, mas segue, nós estivemos lá dentro daquela mata lá, pensei que tinha andado quilômetros, tinha andado só até ali, até essa árvore aí, mais ou menos onde a gente pretende construir aqui, ocupando aquela franja.